Eu estou há três anos na empresa e estou querendo sair, mas eles não fazem acordo. O que faço? Mais uma pergunta muito interessante. Será que o patrão é obrigado a fazer acordo com o funcionário? Ou ainda, será que ele é obrigado a demitir o trabalhador com todos os direitos garantidos? Eu já disse aqui em mais de uma oportunidade que o empregador só faz acordo ou demite o funcionário se desejar, se querer, ele não é obrigado a demitir ou fazer acordo. Embora a situação fique ruim para os dois lados, por conta de que o trabalhador não quer mais desenvolver o seu trabalho naquele local, o patrão só vai fazer acordo ou demitir o trabalhador se desejar. Então, a alternativa aqui para o empregado não pedir demissão é verificar se a empresa não está cometendo uma falta grave e, com isso, caso esteja, entrar com o processo na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, por conta desta falta grave. Se a Justiça reconhecer que o empregador está agindo de forma incorreta, pode ser o caso, então, de conseguir a liberação deste contrato de trabalho com todos os direitos trabalhistas garantidos de uma demissão sem justa causa.